Aula boa. Então, boa noite. Hoje, primeiro do 4, dia da mentira, né? Então, vamos iniciar a nossa aula de PCC hoje. Véspera de feriado, metade da turma já está de sexta-feira da paixão, que não faz nada dia de sexta-feira da paixão, né? Então, hoje, eles não podiam estudar, não, para entrar. Mas vamos lá, né? Eu vou colocar aqui minha página para compartilhar, para eu mostrar para vocês algumas coisinhas. Nós já fizemos tema, título, né? Nós já fizemos justificativa. Nós já fizemos objetivos. Nós já fizemos metodologia. Ok? Concordam? Todos esses tópicos já estão prontinhos, no de vocês. Eu pedi para vocês encaminharem para seus orientadores, assim que vocês finalizassem, né? Oi? O nosso não está, porque a gente vai fazer o formulário, e aí você disse que ensinar hoje, né? A fazer esse formulário. Não, mas não tem nada a ver o formulário ainda com essa parte, não. Ué, mas não tinha que colocar na metodologia, foi passado um questionário, tantas pessoas responderam e tal? Sim. Mas, assim, achei que você estava falando que tinha que fazer o questionário. Não, o questionário é para o final do semestre. Nós temos só que imaginar. Colocar lá quantas pessoas vão ser, quando as perguntas vão ser, isso aí a gente vai fazer hoje. Agora, o questionário... Quando você me fala para o final do semestre? Porque se eu tenho que colocar lá na metodologia, quantas pessoas foram... de quantas perguntas, quantas pessoas responderam, então eu preciso mandar... Não, não. Não, não. Calma. Calma lá. Primeira VA. O que você tem que me mandar é a primeira versão. O que vai vir na primeira versão? Você vai colocar que será aplicado um questionário com 10 questões para 50 pessoas, determinado local. Nós vamos estimular, certo? Isso é a primeira VA. Beleza. E que abrange tantos tópicos e relacionar quais os tópicos. Isso. É isso. A metodologia. Aí, tá. Passou a primeira VA, vai ter um dia só de fazer questionário no Google Forms, bonitinho, e aí essa parte vocês já vão fazer, já vão montar e vão mandar. Quando você vê que de 50 pessoas que você escreveu, só 20 responderam, aí depois você vai lá na metodologia e vai mudar, em vez de 50 foi 20. Entendeu? O que a gente precisa agora para a primeira VA, que é semana que vem? A gente precisa da metodologia para que seu orientador corrija. Lembra que eu falei? Façam a metodologia para que o seu orientador consiga corrigir. Então, alguns de vocês já mandaram para os seus orientadores. Por que isso? Olha só. A prova começa dia 12 de abril, né? Que dá uma segunda-feira. aqui em cima, ó, na plataforma de vocês. Vocês estão vendo minha tela? Todos? Eu estou. Aqui, ó. Tem aqui, postar tema e justificativa, que era aquele que eu já tinha pedido para vocês no primeiro dia de aula. Eu só aumentei a data aqui. Postar objetivo, né? Que já estava pronto, que era de outra aula. Eu só mudei a data para agora, dia 5. Só para vocês terem aqui as etapas da primeira VA. O que é a nota geral da primeira VA? Que é aquela nota que eu dou. Que não é a nota da banca, não é a nota dos outros professores. Quem dá essa nota sou eu, de primeira VA. O que ela é? É o título, é a justificativa, é o objetivo, é a metodologia no modelo já do TCC. Então, essa parte aqui, eu deixei para vocês... Espera aí um pouquinho. Eu ia deixar vocês postarem ela até dia 8, que é a nossa próxima aula. Mas como vão ter alguns orientadores que vão demorar um pouquinho na correção, eu deixei para vocês postarem até meia-noite do dia 12. Então, até meia-noite do dia 12, vocês vão postar o que vocês já fizeram. Só que como vai ser? Você vai pegar o modelo, você vai abrir, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Professora. Oi. Aí, no caso, por exemplo, digamos que eu mando lá na metodologia, foi passado o formulário para 50 pessoas, aí só 20 responde. Quando eu for corrigir lá na metodologia, aí eu falo que foi enviado para 50, mas só 20 e 20 respondeu, ou só coloco que foi 20? Na hora da apresentação, você pode até falar, mas no trabalho escrito, você não vai colocar isso. você vai falar como se o objetivo fosse essas 20 pessoas. Mas vamos dizer que a banca te questione assim, por que passou só para 20? Você fala, no princípio, era para ser 100 pessoas, mas eu só recebi de 20. Aí você pode explicar na hora, caso seja questionada, mas a gente não dá margem para o povo questionar, entendeu? Obrigada. De nada. Então, olha aqui. O modelo está aqui, mudando aqui o RH, somente o símbolo, né? E o nome do curso. Lembra que vocês vão colocar no modelo o objetivo e a justificativa aqui dentro da introdução, só eles, porque ainda não tem introdução. Então, vai vir justificativa, vai vir o objetivo aqui na introdução. Referencial teórico vai vir em branco, naquele modelo. Desceu, desceu, desceu. Metodologia vai vir ela certinha, né? Que vocês já vão fazer a metodologia. Resultado de discussão vai vir em branco, conclusão vai vir em branco. Referências pode vir alguma coisa, caso você tenha usado alguma citação, na justificativa. Então, vocês vão postar já o modelo, com título, com tudo bonitinho, com título, objetivo, justificativa e metodologia. Que essa é a postagem da primeira VA, que está aqui, ó. Todo mundo olhando, ó. Postagem do título, justificativa, objetivo, metodologia no modelo. Professora, tem que estar formatado na norma da BNT? Ainda não. Tá certo? Lembrando que essa postagem do dia 12, ela é a postagem já corrigida pelo seu orientador. Por quê? Porque eu só dou início à introdução, após o seu orientador ter corrigido e ter verificado, né? Sobre o trabalho. Todos vocês conseguiram fazer a metodologia? Sim ou não? Escreve para mim no chat. Sim ou não? Foi feita, mas o orientador ainda não corrigiu. Certo. Os outros, escrevam para mim aí, gente. Eu acho que sim, professora. Eu mandei para o meu orientador. Vamos ver o que ele vai falar. É, eu acho que a gente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos corrigir esses trabalhos, né? Tudo agora, no final de semana. Todo mundo está aproveitando os professores para colocar a vida em dia agora. No feriado, né, gente? É. Ô, Giovanni, se você demorar, o fruto da Sexta-feira da Paixão vai vir daqui 10 dias, viu? Porque meu fruto tem que vir até o domingo de Páscoa para corrigir isso. Senão, durante a semana, não dá, não. Então, assim, quando vocês mandam, pensa que se vocês mandarem no domingo, o professor não vai ter tempo durante a semana. Se vocês mandarem na Sexta, tem grande chance dele corrigir sábado e domingo. Tá? Lembram disso, ok? Então, essa parte aí, todo mundo entendeu. o que é que faz a composição da nota de primeira VA, certo? Para quem vai fazer questionário, eu vou mandar para vocês o modelo lá no grupo agora. Deixa eu mandar para vocês o modelinho de questionário que a gente vai montar no Google Forms. E vou mandar para vocês um TCC. Vou mandar para vocês um TCC que ele tem a metodologia de um questionário, ok? Então, assim, a metodologia dele vem toda separada em tópicos, na parte de ética. Alguém pode verificar se chegou aí no grupo? Por favor. Chegou. Chegou? Então, esse primeiro aí é o modelo de questionário. O segundo, modelo de metodologia para quem aplicar questionário. Metodologia também, como vocês vão escrever os resultados. Modelo para vir no anexo. Então, mandei aí para quem precisar, tá? De ser por questionário. E aí, a gente ficou combinado que hoje a gente falaria um pouquinho mais sobre metodologia. E ficou combinado que hoje a gente já iniciaria a introdução. Foi isso? Todos concordam? Sim. Sim ou do? Então, olha só. Para quem for, então, questionário, eu já mandei um modelo prontinho para vocês de um trabalho de orientando as minhas. Quando vocês abrirem, vai ser esse trabalho aqui, quer ver? Questionário. Professora, na metodologia, pode ter referência? Tem que ter, né? Falando o que é qualitativo, o que é que não é. Esse documento aqui, vocês lembram dele, ó, que eu fiz para vocês? Aham. E aí, eu vou colocar já nesse modelo desse TCC, as referências que eu usava na introdução e na metodologia. Já tem que colocar. Então, está aqui, ó. Segundo Gil, por exemplo, né? A pesquisa qualitativa é tal coisa. Segundo outro autor, o Gil, né? A pesquisa bibliográfica é tal coisa. Então, esse exemplozinho aqui, ele é o início tanto para o trabalho de campo, quanto para o trabalho de revisão da literatura. Só vai mudar aqui, ó. Pesquisa qualitativa e pesquisa bibliográfica, ou ele vai ser quantitativa e pesquisa de campo. Então, vai mudar pouca coisa. Mas, no modelo que eu mandei para quem for questionário, fica mais fácil para vocês já poderem começar a fazer. Nesse modelo que eu passei para vocês, ó, vem aqui, ó. O que tem que vir? Tem que vir os dados antropométricos. Tem que vir aqui perguntas sempre de marcar X. Eu mandei aí para vocês no grupo este modelo. Mandei também um modelo que tem que vir um quadradinho em cima. Espera. Que é o termo de livre consentimento, que é isso aqui, ó. Que quando montar no Google Forms, ele vai ficar esse textinho aqui na frente. Já está lá no grupo para vocês. Mas, todo mundo for fazer questionário, tem que ter um arquivo assim, ó, em anexo. para que a banca veja no dia da defesa. Então, já está lá no grupo. A parte da metodologia, para quem for fazer um trabalho de campo, vai ser importante vocês verificarem duas coisas. Espera aí. Lohane. O professor, para quem vai passar questionário, é estudo de campo? É. Quantitativo. É qualiquantitativo estudo de campo? É. Pode ser só quantitativo ou pode ser qualiquantitativo. Não precisa pôr que é estudo de campo, então. Ele é um estudo quantitativo com uma pesquisa de campo. Ou ele é qualiquantitativo com estudo de campo. Ah, entendi. Tá? Olha só. Eu mandei esse trabalho para vocês aqui, a versão final dele. Está aqui a metodologia. Vocês podem seguir, ó. Trabalho é uma pesquisa descritiva, qualiquantitativa. Pesquisa foi realizada em tal lugar, né? População é a amostra. Critério de inclusão e exclusão, que é se eram pessoas que trabalhavam na empresa, se são mais velhas. Local da pesquisa da cidade de Anápolis. Aqui, ó. A pesquisa contou com um instrumento, com dez questões feitas de tal forma, no Google Forms. Então, o modelinho já está pronto para vocês. Pode copiar, porque isso aqui é de orientando o meu. A análise vai ser pelo Excel, as tabelas, e respeitou a ética. Isso aqui já está lá no grupo. Podem se basear nele, ok? Isso para quem for questionário. Quem não for, pode usar aquilo que a gente já fez na aula passada. Beleza? Professora, quando eu fui fazer a minha metodologia, eu fiquei em dúvida na hora que eu fui colocar uma citação. Porque eu estava procurando uma citação no Google, né? E foi diretamente para o Google Acadêmico. E quando eu fui procurar, né? Lá a referência, e não tinha. Aí eu fui pegar, aí eu fiquei em dúvida, porque eu estava pesquisando, e só estava aparecendo do Google Acadêmico. E eu estava com medo de pegar e ir para o plágio, entendeu? Não, a referência, ela dá plágio na hora que eu passo no plágio, mas eu tiro, eu deixo vocês terem até 10% de plágio no trabalho de vocês, porque aí a gente já conta com as referências e com algumas citações que vocês colocaram, algumas citações diretas. Então, 10% de plágio eu aceito no trabalho de vocês com a das referências, tá? Entendi, mas é porque só a metodologia, né? Ainda tem a introdução, tem muita coisa ainda para... Não, sim, mas deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Pera. Então, eu estou aqui com o TCC das meninas. Pera aí. E eu sumi ele agora. Estou aqui com o TCC do Ednei. Fui lá na metodologia dele. E o Ednei citou aqui GIL 2007. Aí você falou que você buscou esse GIL 2007 e achou essa referência aqui. Cadê? GIL 2007. Copiou ela e colou no seu trabalho. Aí você está com medo dessa cópia, dessa referência aqui, ter dado plágio, é isso? Ou não? Eu entendi diferente. É porque, assim, eu estava procurando, eu acho que foi até sobre GIL que eu estava procurando. E aí eu não estava achando a referência no PDF, né? No Google Acadêmico. E eu estava procurando, não achei. Aí eu achei depois em outro livro, no mesmo livro do GIL, só que em outro PDF. E eu estava com medo de ser plágio, entendeu? Entendi. Mas o que você tem que fazer? Mudar com as suas palavras. Se você não copiar igual, não é plágio. Você pode colocar com as suas palavras e coloca a citação desse último PDF que você achou. Entendeu? Entendi. Se você copiar aqui, assim, ó. Se você copiar a referência GIL 2007 e lança ela no Google normal, vai aparecer artigos que citaram o GIL, ó. São vários artigos que citaram ele. Mas se você achar algum lugar que está escrito PDF, ó, PDF, quer dizer que é o livro dele. Ah, tá. Entendi. Então, acho que deu certo. Eu vou deixar do jeito que está. Aí depois que a senhora passa lá no negócio do ágio. O GIL vai ser um monte de ano. Tem GIL até 2020, ó. 1994, esse. Então, não tem problema. O que você tem que lembrar? Quando você acha esses documentos assim, você pode copiar já o link para que você coloque na referência. Caso você precise achar depois, você tem o link dele. Era sobre isso mesmo, que estava aparecendo o link, entendeu? Aí eu estava com medo de copiar o link e foi como plágio. Não, você copia. Você pode copiar porque a referência, ela vai ser assim, ó. Disponível em... Aí você põe o link. Certo? Igual aqui, ó. Disponível em tal. Que dia que você acessou? Dia 9. Então, vai salvando todos os dados das referências, ó. Ok? Dá uma olhadinha nesse artigo que eu mandei para vocês. Pronto. Lá no grupo que você vai olhar a referência em si. Combinado? Alguém tem mais alguma dúvida de metodologia? Fale agora, o Carlos, para sempre. Nesse momento, eu que vou fazer de questionário, não preciso mandar ele na folha, não, né? Não, você vai mandar só a metodologia. E tirando esse que eu te mandei. Você só vai fazer a metodologia, o questionário ainda não. Tá. E esse arquivo desse exemplo, desse PCCI dessa pessoa, desse rapaz, ele está disponível para a gente também, para a gente olhar ou não? Não, mas eu posso mandar. Ah, por favor. Eu só tenho que achar o final dele. Porque esse aqui não é o final, não. Tá bom. Mas ele foi me orientando no semestre passado. Ele falou sobre logística reversa, mas eu mando para vocês. Obrigada. Tá bom? Professor, outra dúvida. Professor, outra dúvida. Eu posso... Eu vi que a senhora colocou lá no Moodle, né? Os três para enviar o tema, a justificativa, depois o objetivo. Você pode enviar o mesmo arquivo, se você já tiver o final. Então... Já tudo pronto nos três? Pode. Tá? É só para quem já tinha feito um papelzinho só com objetivo, que eu recebi no meu WhatsApp, né? Tem gente que fez só objetivo, tem gente que fez só justificativa, tem gente que fez só tal coisa. Então, eu deixei lá para vocês postarem, mas pode ser o mesmo, o último arquivo nos três. Tá bom? O que está mais completo. Tanto faz. Não importa com isso, não. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pensar na nossa introdução. É só uma coisa. Quando eu vou fazer a introdução de um trabalho, a introdução é algo que, quando alguém ler o meu trabalho, ele só... se a introdução for interessante, ele vai querer ler mais. Se a introdução no meu trabalho for ruim, a pessoa não quer nem ler o trabalho mais, não vai querer mais nada. Né? Então, a introdução, ela é muito importante para que vocês possam fazer a pessoa querer terminar de ler o seu trabalho. Então, quando eu falo de introdução, pensem na cabeça de vocês aquela parte onde eu falo sobre o meu trabalho no mundo, eu vou buscar dados sobre o meu trabalho no Brasil, eu vou buscar algo que fala sobre o benefício dele, eu vou buscar algo que não é o benefício dele. Então, quando a gente falar sobre isso, quando a gente falar sobre esses dados, quando a gente falar sobre isso de você ter ou não algumas informações na introdução, essas informações, elas podem ser todas de um artigo? Não. Uma coisa importante que alguém me perguntou no privado ontem, eu falei que eu ensinaria na aula. o que eu pedi para vocês? Não fazerem, tá? Agora, a partir de agora, não fazer mais de uma citação, tipo aqui, fez dois parágrafos de um autor, não fazer o terceiro do mesmo autor. Eu vou buscar outro texto, outro texto. Professor, eu posso usar esse autor de novo? Lá no restado. Se você já usou dois parágrafos dele na introdução, se você usar um terceiro, é plágio. Certo? Então, você faz no máximo dois parágrafos do mesmo autor a cada tópico. Lá no restado, no máximo dois parágrafos do Silva, que você já usou na introdução. Tem gente que pega um tópico inteirinho e quer fazer ele todinho do mesmo. Então, olha só. Eu coloquei para vocês... Espera. Está no da UESG. Eu coloquei para vocês um modelo que eu praticamente desenhei para vocês o que eu quero de modelo. Como assim, professora? Por exemplo, eu estou te ensinando aqui um modelo para que você tenha... Para que você tenha algo para ser seguido caso seu orientador demore para te responder. Quer dizer que você tem que seguir passo a passo isso que eu estou colocando? Não. Eu estou fazendo uma sugestão para vocês. Então, olha só. Vamos pensar. Todo mundo está enxergando? Eu estou. Sim? Então, olha só. Na introdução, é aquele local que você vai dar uma ideia geral para o autor, para o leitor, para a pessoa que estiver lendo o seu trabalho sobre o projeto. A sugestão que eu dou é você tentar fazer mais ou menos parágrafos nessa sequência aqui. Mas vamos dizer que o Murilo leu o trabalho de vocês e falou que o melhor é você falar sobre o mundo primeiro e o tema depois. Seu orientador vai poder mudar do jeito que ele quiser. Eu estou dando uma sugestão porque sempre vocês falam assim, ah, é difícil é começar. Ai, professora, eu não sei o que pôr nesse parágrafo. Então, eu te dou aqui várias dicas que depois seu orientador vai me moldar do jeito que ele gosta. Tá bom? Esse aqui é o jeito que eu passo para os meus orientandos. Então, por exemplo, o Giovanni, o Davi, a Natália, os meninos que são meus orientandos, a dupla do Davi, né? Os meninos que são meus orientandos, eles vão ter esse modelo para fazer para mim. Então, eu estou passando para vocês o mesmo que eu passo para os meus filhos, né? Ali. Então, olha só. Primeiro parágrafo. Vamos dizer que seu trabalho é sobre qualidade de vida no trabalho. Então, tá aqui. O que é o seu tema? Então, você vai buscar um conceito sobre o que é o tema, certo? Você vai buscar um conceito sobre o que é seu tema segundo algum autor. Então, lembra que cada parágrafo da introdução, eu preciso de ter em cada parágrafo da introdução, eu tenho que ter uma citação ou duas. Eu posso fazer mais parágrafos. Então, o primeiro seria o conceito sobre o seu tema, certo? Então, se é sobre qualidade de vida no trabalho, primeiro parágrafo, você vai colocar qualidade de vida no trabalho, segundo Silva 2000, é quando o funcionário, aí você vai explicar o conceito segundo o autor. Segundo parágrafo, eu sugiro vocês a buscar informações sobre o seu tema no mundo. Como assim, professora? No mundo, vários estudos estão sendo realizados sobre qualidade de vida no trabalho. Assim, foi visto que 70% da população mundial sabe que quando aquele funcionário tem uma boa qualidade de vida, ele rende mais e tal. Então, você vai buscar dados do mundo. Terceiro parágrafo, eu sugiro vocês a buscar aí informações sobre o seu tema no Brasil. Tipo, no Brasil, a qualidade de vida no trabalho não está sendo bem implantada. várias empresas não pensam que o funcionário não pode ter cargas horárias excessivas, trabalhos não sei o quê, risco ergonômico e tal. Aí você vai buscar esses dados no Brasil. Pode ser um parágrafo, dois parágrafos, dez parágrafos, do jeito que você achar informações importantes. Lembrando que aqui você leu de um autor, escreve com as suas palavras e tem que ter a citação no final. como eu ensinei naquela aula de citação. Informações. Agora, só um instantinho. Só um instantinho. Deixa eu finalizar aqui só o esquema e aí a gente vem para as perguntas e eu explico de novo. Porque a maioria de vocês não entendem a primeira vez. Só um instantinho. Aí, informações sobre o seu tema, se você estiver fazendo, por exemplo, na região de Goiás. Ou você está fazendo na região de Anápolis. Então, por exemplo, as empresas da cidade de Anápolis investem junto com o Senai, com o Cebrae em qualidade de vida no trabalho, não sei o quê, não sei o quê. Então, você vai buscar informações sobre isso. A gente pode até acrescentar aqui uma ou outra que seria buscar dados sobre as vantagens e des vantagens sobre meu tema. Ou, em outras palavras, benefícios e malefícios. Então, esse, vamos dizer que você fez um parágrafo de cada. Não estou falando que você não pode fazer dois sobre o Brasil, dois sobre o mundo, dois sobre a Anápolis. Mas aí, você chegou nesse aqui, que seria o quinto parágrafo. Você vai buscar dados sobre as vantagens e as desvantagens sobre o seu tema. Então, o seu tema é qualidade de vida. Então, você vai colocar lá. Quando a empresa, ela institui, né, uma ordem de qualidade de vida no trabalho, os colaboradores, tal, 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 tal. Mas existe uma desvantagem. E você vai citar de acordo com autores. Ou vamos dizer que você está falando sobre o e-commerce. Então, você vai falar o e-commerce apresenta várias vantagens de acordo, principalmente na época da pandemia e tal. Aí, você vai buscar vantagem, desvantagem ou benefício e malefício. Tenta fazer aí dois parágrafos, né? Você vai tentar buscar aqui informações sobre o seu tema. Aí, no penúltimo parágrafo, é a justificativa que vocês já fizeram, que lembra, é a importância de se estudar esse tema, para quem, tal. Já coloquei aqui para vocês no modelinho. E o último parágrafo é o objetivo que eu já coloquei desenhado para vocês aqui, ó. Analisar, verificar, pesquisar, como que tem que ser o objetivo de vocês nesse último parágrafo. Fiz da mesma forma que, na metodologia, eu coloquei aqui exemplos para vocês, coloquei como que tem que ser a formatação da tabela no modelo, coloquei como que vem figura e legenda embaixo dela, tá? O que que vem na consideração e sinais, o que que vem na referência. Eu tentei colocar um pouquinho de cada. Então, isso aqui é minha dica para introdução. Então, para eu introduzir, primeiro eu falo o que que é meu tema, eu busco dados sobre o meu tema no mundo. Então, vamos dar um exemplo aqui de um tema que todo mundo conhece, é COVID-19. Então, eu venho aqui. COVID-19 é uma patologia causada pelo vírus SARS-CoV-2, que acomete principalmente órgãos do sistema pulmonar, respiratório, tal, tal, tal. No mundo, a COVID-19 foi estudada principalmente em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e logo após foi disseminado como uma pandemia em todos os países, nananana, matando tantas pessoas, aí eu faço um segundo parágrafo. O que vem a segundo Silva em 2020, essa pandemia está matando mais do que tantos por cento da população, e se escreveu sobre o mundo. Aí vem. No Brasil, segundo o Instituto Butantan 2020, o primeiro caso a ser registrado foi dia 15 de março de 2020, tal, 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 explicou dados. Várias medidas estão sendo buscadas no Brasil. Segundo Oliveira, as principais medidas são máscara, álcool em gel, tal coisa, tal coisa, e distanciamento social. Distanciamento social é quando, segundo Moura, em 2020, distanciamento significa ter que se distanciar de uma pessoa para outra para evitar contágio por perigotos, tal, tal, tal. Beleza. buscar vantagem e desvantagem. Para uma doença, a gente não tem vantagem e desvantagem, mas a gente tem dados que mostram algumas coisas. Por exemplo, hoje já se sabe que para a COVID, o único tratamento, não se tem ainda tratamento, mas se tem a prevenção. mas uma vantagem é que vários institutos estão estudando sobre a vacinação, várias vacinas como a Pfizer, como a Coronavac e tal, 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 de vários laboratórios foram descobertas. A maior desvantagem seria que a vacinação está ocorrendo segundo a Organização Mundial de Saúde de uma forma muito lenta, onde os idosos serão prioritários, assim como profissionais de saúde. Vamos para a justificativa. Devido à pandemia que se encontra os países, assim como o Brasil, esse trabalho se torna totalmente relevante para profissionais de todas as áreas, assim como produzir documentos sobre esse tema. O objetivo desse trabalho foi pesquisar sobre quais as formas de contagem da COVID, além de abordar quais são os principais sintomas e progressão da doença, e também analisar quais seriam as principais consequências após do pós-COVID. Pronto. Fiz um TCC para vocês sobre COVID. Fiz um TCC para vocês de exemplo sobre essa parte da COVID. Então, deu para entender? Eu vou buscar, então, dado de um conceito, eu vou buscar ali dados sobre o mundo, eu vou buscar ali dados do meu tema sobre o Brasil, eu vou tentar buscar algo que mostre o benefício do meu tema, eu vou buscar algo que mostre um malefício ou uma vantagem ou uma desvantagem, eu vou colocar minha justificativa no penúltimo parágrafo, pode ser três parágrafos justificativas, não tem problema, e vou colocar meu objetivo no último. Entenderam isso? Sim ou não? Agora, vocês podem abrir e façam todas as perguntas. Eu entendi, eu só quero saber, no caso, assim, a gente mandou separado já o objetivo e o justificativo, e aí, se a gente quiser alterar para poder mandar diferente algumas alterações daquele que a gente mandou nesse agora, pode ou não? Não, olha só, voltando aqui, qual que é o que você precisa de postar com tudo? Esse aqui, do dia 12. Então, é nesse arquivo aqui que eu vou corrigir. Esses aqui, vocês vão postar só para a gente ter configurado o que já foi pedido para vocês. O arquivo que vai valer para a nota de primeira VA é esse aqui no modelo, o completão. Ele já vem o título, a justificativa, o objetivo, a metodologia. Caso você faça esse aqui e você não tenha postado os dois aqui, você pode postar aqui e aqui. Caso você já tenha postado, ótimo, já está postado. Qual que vocês têm que postar só após a correção do seu orientador? Esse aqui, do dia 12. Então, quer dizer que se tiver alteração, não tem problema. Não tem problema, eu vou olhar só o do dia 12, que é o que o seu professor corrigiu. Porque somente a partir dele que eu vou saber como que serão as próximas aulas. Entenderam? Então, eu tenho essa parte. E aí, assim, lembrando que cada orientador tem uma visão. Então, por exemplo, a Natália já teve orientação comigo, eu passei para ela como que eu quero a introdução dela. Mas, o Giovanni também, eu já passei como eu quero a introdução. como vocês ainda não tiveram, alguns não tiveram retorno, vocês podem já fazer, seguir nesse modelinho, vocês podem já pensar em fazer, seguir nesse modelinho, e aí vocês mandam para ele corrigir, e o que ele quiser acrescentar ou mudar de lugar, ele muda. Você já manda um modelinho para ele já ter isso aqui. Aí ele vai falar, crescendo um parágrafo aqui que fale sobre isso, acrescente um parágrafo aqui que fala sobre a importância do RH na empresa, então ele vai moldar o que eu estou ensinando para vocês. Certo? Então, essa aqui é a estrutura da introdução. Vamos lá, relembrando. cada parágrafo que eu fizer, eu vou fazer um discurso indireto, eu li, escrevi com as minhas palavras, mesmo assim vai ter que ter uma citação, ou no início, ou no final, como eu ensinei vocês numa aula anterior aí, que vocês aprenderam a fazer citação direta, vocês lembram? a citação pode ser no início e a citação pode ser no final, né? Segundo Oliveira 2000, ou pode ser a frase todinha e no final tem Oliveira tendo parênteses. Deu para entender, gente? Pessoal, de onde que eu vou tirar isso? De artigo científico. Pessoal, eu posso fazer um parágrafo sobre o mundo e um parágrafo sobre o Brasil do mesmo autor? Pode, mas se você fizer três parágrafos seguidos do mesmo autor, já considera plágio. Então, faça dois de um, vai lá e pega um terceiro e joga lá, pega um quarto e joga lá, deixe que seus parágrafos tenham coerência. Pessoal, eu quero fazer três parágrafos sobre os dados no mundo. Você buscou lá dos Estados Unidos, da China, do Japão, pode colocar à vontade, tá? Mas o mínimo seria essa estrutura que eu passei para vocês. Todos entenderam, pessoal? Eu entendi. Aí, na hora, por exemplo, você citou, se eu for citar porcentagem, segundo, sei lá, 70% de não sei o que e tal, aí eu tenho que colocar de onde que eu tirei esse 70%, lá na referência, lá embaixo? Não, na citação, na citação daquele parágrafo, você vai ter que colocar o nome do autor que você tirou. Então, por exemplo, aqui, ó. Pois é, mas isso eu tirei de um site. Não vai tirar de site. Como eu já expliquei, eu já expliquei para vocês na aula, site só se for da Organização Mundial da Saúde ou do Conselho Nacional de RH ou da Associação Mundial de Logística, mas vocês têm que trabalhar com artigos. Então, por exemplo, naquele que eu estava falando da, da COVID. Vamos lá, é, Google Acadêmico. COVID-19, Saúde Mental. Lembra que eu vou buscar aqui o PDF que é mais fácil de abrir, que eu posso salvar no meu computador. É uma aulinha que eu ensinei isso aqui para vocês. Bastei um artigo aqui. e aí ele fala aqui, aquela historinha que eu falei, ó, preocupação com a saúde no mundo, COVID no mundo aqui, ó, China. Ó, China, ele fez dois, três, aí ele explica um dado geral, aí ele vê aqui o combate da OMS, aí ele já entra nos dados do Brasil, comparando com ebola, aí ele já entra aqui no, no desafio do trabalho. Beleza, ele foi citando cada um desses. Vamos dizer que aqui ele tem um percentual, deixa eu achar um percentual aqui, de morte. aqui ele fala, alta taxa de mortalidade do país pareceu associar-se com quase um quarto da população que possui 65 anos. Quem fala isso? Ó, lembra que eu falei para vocês que tem revista que não segue a BNT, segue Vancouver. Então, se não tiver de caixa alta, vocês têm que pôr, que a de vocês é a BNT. Aí, olha só, está falando aqui que a taxa de mortalidade do país foi principalmente com 65 anos, no ano de 2020. Aí, você vai escrever lá no seu trabalho. segundo Onder, Reza e Busafero em 2020, a alta taxa de mortalidade ou várias pessoas do país morreram quando foi associado que a maioria tinham mais de 65 anos de idade. Então, os idosos morreram mais neste período. Então, você vai lá, retira e coloca, mas tem que ter o autor que falou. Lembra que quando você colocou a citação na introdução, você vem aqui na referência Onder. Copia essa referência aqui e já coloca lá no seu trabalho. Ok? Por que isso, professora? Porque depois você não vai achar mais nunca. Se você não fizer a citação na hora, a referência lá no final, depois você não acha ela. Isso é dica para vocês. Fiz o primeiro parágrafo, fiz a citação, coloca a referência. Fiz o segundo parágrafo, achei a citação, coloca a referência. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Professora? Diga, Nath. Deixa eu te falar, por exemplo, eu li um artigo e gostei de uma parte daquele artigo, queria colocar no meu, só que naquele, naquela parte que eu gostei não tinha citação. Aí, como que eu posso fazer nesse caso? Vamos lá, presta atenção. Lembra de uma aula que eu expliquei para vocês, que vocês não podem simplesmente vir aqui, aí eu gostei muito desse pedaço aqui, que, deixa eu achar um pedacinho pequeno. Ah, tá, é a parte que a gente pesquisa sinônimos? E vai se trocando? Peraí. Ah, eu gostei muito dessa parte aqui, professora, eu vou pegar essa parte e já vou modificar. Não pode, olha só. Quem é que está citando Brooks et al 2020? São os autores desse artigo aqui. Pode acontecer desde já ter mudado tudo com as palavras. O que é o certo de você fazer? Você gostou muito disso aqui. Quem que escreveu isso? Brooks et al 2020. vai lá na referência do Brooks et al 2020. Brooks et al 2020. É esse aqui. Aqui está falando um site. Copiei. Vim aqui. Joguei. E eu vou achar o artigo dele. Aí eu leio o artigo original dele, que é esse aqui. que vai ficar ótimo para eu colocar no meu trabalho. Ok. Achei o arquivo original. Se eu estou lendo aqui esse artigo, que é aquele que a gente estava vendo da COVID, e eu vejo um parágrafo inteirinho, sem... Deixa eu achar um aqui. Sem nada. Aqui, olha. O terceiro momento, a crise pode ser compreendida, nananã, nananã, e reduzir. Vocês viram que não tem nenhuma citação nesse parágrafo? O que que significa isso? Significa que quem escreveu isso foi os autores desse artigo. Então, quem que escreveu? Faro, Baiano, Nacaro, Reis, Silva e Vite. Então, a citação vai ser Faro, Etial. Vamos ver que ano que é esse artigo. Faro, Etial, 2020. Então, eu vou tentar buscar daquele parágrafo que não tiver o nome de nenhum autor, quem tá falando é o autor do trabalho. Todos os parágrafos que, ó, tá vendo aqui? Todos os parágrafos que tem citação, quer dizer que ele leu esse artigo e escreveu no dele. Ah, ele leu o artigo de cá e escreveu o dele. Ah, ele leu de cá e escreveu. Mas a parte que estiver sem nenhuma citação, igual aqui, ó, nenhuma citação é o objetivo do trabalho dele. Isso aqui é as palavras dele porque ele tá fazendo. Por isso que eu tô falando pra vocês. Cada parágrafo da introdução, tirando o objetivo, né, ou a parte da justificativa que você fez de você, tudo tem que vir autor, porque senão quem tiver lendo vai achar que você que fez aquele conceito. Certo? E nossa aula já acabou, vocês acreditam? E aí, se eu tirar de uma pessoa que, igual, por exemplo, você deu o exemplo desse trabalho aí, aquele trecho que não tem citação, foi porque ele tirou dele mesmo. Aí, se eu usar a referência do nome dele, o ano certinho, eu posso usar aquele pedaço? Precisa. você já tá com o original dele. Nem teve discurso indireto ainda. Então, ali você já vai ler com as suas palavras, já vai ficar bonitinho. Certo? Desde que eu coloque a referência, eu posso usar. Desde que você coloque, você tem que pôr a citação e lá embaixo a referência, ele vai ficar certinho. Então, sempre vocês vão buscar achar o original, porque quando você acha o original, não teve alguém falando com as suas palavras ainda. Ah, professora, eu não achei por nada. Aí você faz o discurso dela. Mas, por enquanto, tá tudo bem? Deu pra entender? Então, essa parte, vocês vão tentar fazer. Semana que vem, a gente vai discutir mais sobre introdução. Certo? Vocês vão trazer algumas de vocês pra gente poder discutir em cima. Na semana da prova, na semana do dia 14, eu vou liberar vocês da minha aula. ok? Eu vou estar corrigindo os trabalhos de vocês e caso vocês queiram fazer outra prova no dia da nossa aula, que vocês queiram estudar pra prova, vocês podem aproveitar o horário da nossa aula. Somente na semana de prova. Ok? Todos entenderam? Cestou? Cestou com S de quinta-feira? Alguém tem alguma dúvida? Alguém queira perguntar? Vou parar a gravação. Já passamos cinco minutos, mas valeu a pena? Tchau, tchau.